Voltando a falar de Jacareí, no dia 29 de setembro, ocorre na cidade o quinto ciclo de palestras sobre a adoção de crianças no Vale do Paraíba. O evento vai acontecer aqui em Jacareí, mas é aberto para todo o público do Vale do Paraíba. A Sandra, que é a organizadora do evento, vai contar para a gente o que tanto vai acontecer aqui no dia 29 de setembro. Sandra, quais são os temas que serão abordados aqui? Vão ser dois palestrantes com dois temas. Os temas vão ser os aspectos em relação aos adolescentes, crianças e as famílias adotivas. E como que os interessados fazem para participar? Os interessados podem se inscrever pelo site, Alegria A, Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí. Lá vai estar todas as informações em relação aos palestrantes e as condições de inscrição do evento. Sandra, esse não é o primeiro ano que acontece esse evento aqui na nossa região, né? Conta para a gente como que foi nos outros anos, há quantos anos isso acontece? Esse evento é o quinto ano, né? Nós já fizemos quatro e esse é o quinto ano. Dois eventos foram feitos em São José dos Campos e a partir do terceiro é feito aqui em Jacareí. Os eventos acontecem das oito da manhã até as 17h30 e é falado o dia todo sobre adoção. Então, são dois palestrantes, ícones na área da adoção, que vão falar sobre vários, tem os temas, mas vamos abordar vários temas em relação ao tema adoção. Vamos ter o pessoal aqui no palco, né? No palco e vamos ter o pessoal na plateia. E a plateia também depois vai poder fazer perguntas para os palestrantes e vamos ter duas mesas também de depoimentos, né? De papais que já fizeram vários tipos de adoções, então eles vão dar os depoimentos deles também. Vai ter uma mesa na parte da manhã e uma mesa na parte da tarde. Por que é tão importante abordar esse assunto, adoção de criança, com o público aqui do Vale do Paraíba? A adoção, Ana, ainda é um tema um pouco não muito bem visto, né? É um tema ainda que tem muita gente que quando fala de adoção, pensa que é adoção de cachorrinho, né? E não que não seja legal, mas o nosso tema é tema de adoção de crianças, adolescentes, né? Então, a gente precisa desmistificar um pouco o conhecimento do pessoal. Então, tem muita gente que não sabe por onde começar, tem gente que não sabe para onde ir, né? Então, tem gente que tem medo do perfil da criança, ah, eu vou adotar um adolescente e já venho com, né? Então, o grupo de apoio à adoção serve exatamente para isso. E esse ciclo de palestra é melhor ainda, né? Temos as nossas reuniões mensais e esse ciclo de palestra é feito uma vez por ano. Então, realmente serve para desmistificar e dar maiores conhecimentos, tanto aos pretendentes da adoção, como aos profissionais da área. Psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, né? Formadores de direito, que são pessoas envolvidas na área de família também. Muito obrigada, Sandra. O evento vai acontecer nesse salão onde nós estamos, que fica no Tempo Bíblico Batista, na rua Carlos de Campos, a partir das 8 horas da manhã, no dia 29 de setembro. Carolina Silva, de Jacareí, para o Repórter Setorial.